Olá, meu nome é Ilúvatar. Nesse vídeo você vai saber tudo o que precisa sobre a luta de fengue amaldiçoado da Ismael normal. Essa luta é uma luta de 3 fases. A primeira fase é uma fase de terra, a segunda é fogo e a terceira arcano. Vamos explicar passo a passo de cada fase e aí vocês vão tentar fazer uma execução passo a passo. A primeira coisa que tem que ver na luta é que esse primeiro epicentro que vai acontecer vai ser cortado, o boss vai ser stunado. O próximo epicentro vai ser uma barreira que o tanque vai levantar ali naquela cor roxa e vai evitar o dano todo do epicentro. A gente vai fazer essa primeira fase tentando evitar 100% do epicentro. Como é que isso funciona? O tanque recebe esse spell que duplica, um spell que causa dano em alguém da raid, ele escolhe de quem vai duplicar. E o outro tanque tem uma barreira que deixa você imune e entre outras funções na luta também. Quando a luta começa, o DPS vai tomar um raio que esse boss joga e o tanque vai duplicar esse raio. Então o tanque passa a ganhar esse spell para ele. Quando o boss começar o epicentro, o tanque usa esse raio no boss e aí vai cancelar o primeiro epicentro. O próximo tanque ainda vai estar no CD e não vai poder duplicar mais a spell. Então o outro tanque vai usar a barreira no roxo. Então o segundo epicentro vai ser uma barreira. O terceiro epicentro vai ser cortado pelo raio que já vai ter sido duplicado. O quarto epicentro vai ser a barreira e a luta vai seguindo isso até terminar a primeira fase. Nessa traia existiu uma falha na hora de duplicar a magia e causou esse epicentro que a gente não tinha como evitar o 100% dano. Então os healers tiveram que trabalhar para poder mitigar esse dano e curar. O ideal é fazer a primeira fase inteira sem isso acontecer. Isso aí foi uma falha de execução dentro da luta. O terceiro epicentro vai ser a barreira. O terceiro epicentro vai ser a barreira. Essa parte de evitar o epicentro, de duplicar magia e usar escudo, vai acontecendo até o boss atingir 66% de vida. E aí ele vai passar para a fase de fogo. O ideal é vocês terem um time sincronizado de vocês para quando na fase de fogo o boss for juntar os fogos a primeira vez, você ter o cooldown de barreira. Esse cooldown de barreira ele evita que o boss pegue os stacks de fogo. Então assim, a fase de fogo vocês vão ficar todos parados no meio da sala. É uma maneira que a gente fez no vídeo desse jeito, pode ser no pé do boss também. Cada pessoa que pegar um debuff de fogo sai de perto, espera esse debuff terminar que vai ficar fogo no chão. De tempo em tempo o boss junta esse fogo e ganha uns buffs, stacks de buffs. Cada vez que ele bater uma vez em alguém, ele dá um all add damage na raid. Nesse vídeo, o que a gente viu melhor foi fazer um DPS forte nessa fase, para que o boss não faça mais de 3 junções de fogo. Por que isso? Na primeira junção a gente vai usar o escudo do tanque, ele não vai pegar nenhum stack. Na segunda junção a gente não vai ter esse escudo do tanque, então a gente vai deixar ele pegar os stacks, não tem o que fazer. A gente vai segurar o all add damage, o tanque vai ficar apanhando dele, normalmente ele vai dar dano na raid inteira. Até a terceira vez que ele tentar juntar o fogo e nessa terceira vez a gente vai ter a barreira, então não vai somar nenhum stack de dano. Com isso, a gente tem que passar para a terceira fase. Passando para a terceira fase desse jeito, depois dessa terceira junção, antes da quarta, você vai chegar na quarta fase sem nenhum stack de fogo. O que vai te facilitar a não ter que healar o stack de fogo mais o dano arcano da quarta fase. A terceira junção de fogo, a barreira subiu. Ele só tem oito stacks agora e a gente vai deixar ele bater oito vezes até chegar a 33%, chegando na terceira fase limpinho. Entrando na fase arcana, que é a fase mais complicada em termos de dano na raid. A fase que vocês vão ligar o time warp, blue de luxo, heroísmo. E o que vocês fazem aqui? Bota o boss no canto, fiquem todos afastados uns dos outros, mas não longe do boss. São duas spells. Uma você pega um debuff e vai explodir, você dá 10k de dano para cada pessoa que estiver perto de você em AOE. Se tiver 10 pessoas perto de você, você dá 100k de dano por segundo. Se tiver sozinha, 10k de dano. Então, te obriga a ficar afastado. Ao mesmo tempo, ele tem um AOE de arcana damage, que quanto mais longe do boss você está, mais dano você toma. Então, você tem que juntar a raid inteira no pé do boss. Se você junta o cara que está com o debuff, esse cara wipe a raid. A dificuldade é, em alguns momentos que você vai juntar, ele vem com o debuff ao mesmo tempo. Às vezes, você pega um debuff adiantado, 5 segundos antes de vir um AOE, é tranquilo. O cara pega o debuff, fica do lado de fora, a galera junta, toma um AOE e separa de novo. Algumas vezes, acontece de vir um AOE e 3 segundos depois vir um cara com o debuff ao mesmo tempo. E esse cara está junto lá, porque ele não tinha um debuff quando juntou. É importante ter esse caldo do debuff. Está vindo um debuff, não está vindo um debuff. Se você estiver no meio do AOE e estiver vindo um debuff, é preferível separar do que tomar um debuff com todo mundo junto. Porque não vai dar para rilar isso, entendeu? Separa, toma mais dano do AOE dele, mas pelo menos o cara com o debuff não vai wipe a raid. Então, a maior tensão nessa fase, a maior dificuldade é esse time do debuff com o AOE arcano dele. Fora isso, é ligar o heroísmo e fechar a luta. Faltou colocar que na segunda fase, na fase de fogo, o tanque que está duplicando spell, ele duplica o dote que o boss dá no tanque. Ele duplicando esse dote, ele passa a aplicar o dote no boss. Aí, com isso, aumenta o DPS consideravelmente dele na luta e ajuda muito. Na fase arcana, o tanque duplica esse debuff de explosão. Porque quando o tanque duplica o debuff de explosão e a raid junta para o AOE do boss, o tanque passa a dar dano no boss de 100k de DPS por segundo. Que é o dano de quê? Da raid inteira junta no debuff do tanque, só que o tanque dá o dano no boss. Então, são essas duas fases e são essas magias que vão ser duplicadas. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima.